Novo teaser, queridos! Novo teaser! Bem-vindos! Todos vocês, nerdinhos tetudos, aqui quem fala é o Ogre Activision. Tem soltado, soltou ontem, soltou hoje, videozinhos pequenos pra nos deixar ali com a aguinha na boca do que pode estar vindo ainda na Season 5. Ontem ela soltou um pequeno teaser sobre o trem, que é o trem de loot que vai circundar Verdansk, que vai fazer ali toda a zona do Warzone, né? Ser abastecida por loot. Quem cair no trem provavelmente vai ter vantagem de saída, porém vai ser um Hot Zone, vai ser provavelmente um lugar onde vários squads vão cair de uma vez e que vai dar tiroteio demais, assim como hoje é na Superstore, no Hospital, no Boneyard, em alguns drops. E soltaram aqui mais um teaser hoje. Vamos assistir juntos, eu não vi ainda. Vou dar play aqui e eu quero ver do que se trata. A princípio uma câmera de segurança de algum lugar. Tiro. De algum lugar é o quê? Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ó, uma explosão. Isso aqui, ó, Kickers, Kickers. Tá escrito aqui, ó. Kickers ou Knicks, sei lá. Parece pôster de time esportivo. E aí vem uma onda de choque. Então eu já tinha feito vídeo sobre isso. Já tinha feito vídeo sobre isso. Isso é muito interessante, queridos. Muito interessante. Muito interessante. Tinha feito vídeo falando sobre o trem de carga que ia circundar a Verdansk. Tinha falado sobre a abertura do estádio. E tinha falado com a possível relação com armas, com bombas, com armas nucleares, com míssel. Isso aí foi completamente uma teoria que lançaram no Reddit sobre a possibilidade de ter dentro do estádio alguma coisa sendo manufaturada lá. O que tem relação com armas de guerra, armas de destruição em massa, armas nucleares, não se sabe. Isso aqui parece muito uma onda de choque, de explosão de míssel, alguma coisa. Não parece ser nada atômico, nuclear, mas dá uma olhada. Claramente, ó. Pá! A princípio eu pensei que fosse um tiro, mas você pode ver a onda de choque vindo. Onda de choque e queda de sinal. Então, provavelmente, os pôsteres aqui mostram uma câmera de dentro do estádio mesmo, né? Pela presença justamente dos pôsteres de futebol. Tem uma bola de futebol aqui. Tá escrito Knicks. Eu não sei se era Knicks. Hicks. Não dá pra ler direito. Então, mais um teaser da Season 5. A gente já especulava. Já numa imagem foi mostrado que o estádio estaria aberto. E agora nós temos um evento dentro do estádio mostrado por câmera de segurança que tem a ver com onda de choque. A onda de choque é causada por jato supersônico, por explosões muito fortes. Então, vocês já tinham decifrado isso quando vocês viram o trailer? Vocês já tinham visto esse teaser em algum lugar? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam disso aqui. É um teaser curtinho de poucos segundos, mas já serve pra deixar a gente imaginando o que vem aí. Dia 5 de agosto começa a Season 5 no Warzone. Estejam preparados para mudanças no mapa. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nossas lives são twitch.tv barra Jogue como Ogro todos os dias. Um beijo do Ogro. Até a próxima. Tchau. Tchau.